De Manuel Vázquez Montalbain, da série Pepe Carvalho, Os Mares do Sul. Nem um grama de gordura a mais naquele corpo de romano com o crânio quase rapado para ganhar a partida a uma calvície inapelável. Planas caminhou junto de Carvalho com as mãos unidas atrás das costas, olhando fixamente para o chão enquanto pensava nas respostas. Nenhum desengano económico na vida de Stuart Padrello. Os negócios iam de vento em popa. Nunca tinha feito operações especulativas dramáticas, insistiu. Estavam perfeitamente cobertas e muito bem avalizadas. A maior parte do capital inicial não era nem de Stuart Padrello nem dele, mas do Marquês de Montalbain. Ainda não falou com ele. É um tipo singular, um grande homem, o Alfredo. De facto, a obra de maior envergadura era o bairro de San Maguín. Um bairro novo, de cima a baixo, até ao último candeeiro. Eram anos em que se davam facilidades aos empreendedores, não como agora. Parecia que o capitalismo era um pecado e o capitalista um inimigo público. Porque partira Stuart Padrello. Não soube superar o trauma dos 50. E passou o dos 40 e o dos 45 com dificuldades. Mas ao chegar aos 50, foi-se abaixo. Teorizou demais. Também transformou o trabalho numa paródia. Distanciou-se demasiado. Era como dois homens. O que trabalhava e o que pensava. Um pouco de distanciamento está bem. Mas não ao ponto de se afastar completamente. Acaba-se por ser um nihilista. E um empresário nihilista não pode ser empresário. Um bom empresário tem de ser um pouco bruto. Tem de saber engolir os sapos. Senão, não chega à parte nenhuma nem leva aos outros a parte alguma. Mas Stuart Padrello era rico. Muito rico. Era o de nascença. Não tanto como o Alfredo Monte, mas era rico. Um caso muito diferente do meu. A minha família não estava mal de dinheiro. Mas nos anos 40, o meu pai foi-se abaixo. Foi uma falência famosa. Quis montar um banco com os busquets. E aquilo não deu certo. O meu pai pagou 70 milhões de pesetas aos credores. Repito. 70 milhões nos anos 40. Imagino. E ficou sem um chave. Tinha perfeita consciência da ruína. Como foi a sua infância, Sr. Carvalho? O detetive encolheu os ombros. A minha foi triste. Muito triste. Confessou planas. Contemplando o asfalto desigual da fábrica de cerveja por onde passeava com Carvalho. Stuart apoiava-se em nós. Na segurança económica do mundo. E na minha capacidade de trabalho. Ele contribuía com a perspetiva. Nunca cheguei a saber o que é que ele queria dizer com isso de perspetiva. Mas ele estava convencido de que contribuía com algo fundamental. Ficou com tempo a mais para contemplar o umbigo e andar de um lado para o outro, atrás das mulheres. Eu não tenho férias desde 1948. Palavra. Uma outra viagem para contentar a minha mulher. Ah, isso sim. Todos os anos, quando chega ao mês de maio, vou a uma clínica alemã em Marbelha. Uma cura de desintoxicação. Para começar, um dia, a dieta de fruta. Depois, um litro de um purgante horroroso. E a partir daí, começa o suplício. Um jejum total de 15 dias. E dia sim, dia não. Um colistério que nunca acaba. Mas amigo, quando julgamos que vamos acabar, foi dizer merda. Qual que é? Começamos a sentir uma energia sem fim. Jogamos ténis. Escalamos montanhas. Julgamos que somos o super-homem. Há 5 anos que lá vou. E saio sempre mais leve. Como se pudesse flutuar no ar.